Bem-vindos a mais uma apresentação do Comitê de Alocação da XPA Brasil. Sou Vitória Tofflos, gestora de portfólio aqui da XPA. Estão aqui comigo o Arthur Ischman, que é a CEO da XP Private, presidente do nosso Comitê de Alocação, e Rogério Freitas, que é Head de Gestão. Acho que a ideia aqui é a gente fazer como a gente tem feito nos últimos meses, apresentar uma visão do cenário global, detalhar um pouco as principais discussões e como isso é a base para os nossos portfólios, assim, posteriormente, como o Brasil, a gente detalhar algumas discussões importantes que a gente tem acompanhado, monitorado, que impactam o mercado, e também, obviamente, as nossas decisões de alocação, que no final serão apresentadas. Eu vou passar a palavra aqui para o Arthur, para ele começar, mas eu gostaria de lembrá-los que vocês podem enviar suas dúvidas ao longo da apresentação, e no final a gente vai dedicar um tempo para saná-las, tá bom? Bom, espero que vocês aproveitem aqui esse tempo, acho que a gente preparou um material bem completo, trazendo para vocês alguns estudos, né, que a gente discute bastante, então acho que está bem interessante. Arthur, com você. Obrigado, Vicky. Só para ficar claro, essa promessa de sanar a dúvida é da Vitória, tá? Não prometo nada, não. Eu prometo que eu vou tentar responder algumas perguntas. Se as dúvidas serão sanadas, já é outra história. Não, gente, mas eu queria conversar com vocês hoje sobre... Basicamente a gente vai falar sobre dois temas hoje no mundo, e depois a gente vai desenvolver aqui junto com o Rogério um tema muito, muito importante sobre o Brasil, que é o que está acontecendo com aquilo que a gente chamava do antigo tripé macroeconômico, né? Então, vamos no mundo, a gente vai falar de política monetária nos Estados Unidos. Para falar de política monetária, a gente vai ter que falar de crise bancária. Por quê? Porque, sim, a gente está vendo uma coisa bastante nova, uma coisa que a gente não via, que a gente nunca viu, basicamente, que é a primeira corrida bancária em velocidade digital. Então, assim, se a gente... Para quem acredita que não existe nada de novo debaixo do sol, assim, de verdade, a gente está vendo a primeira corrida bancária em velocidade digital da história. E a gente não sabe exatamente como isso vai se desenvolver, mas a gente já tem alguns parâmetros para tentar colocar. Então, deixa eu começar a dividir a minha tela aqui com vocês. Deixa eu botar... Então, vamos lá, gente. De novo, referência só para quem gosta, de verdade. Se você gosta do que está acontecendo agora, lê só o último livro, entendeu? Porque ele entra no conceito do futuro de dinheiro, de moeda, de como é que ele vai ser. Ele vai ser digital, ele não vai ser digital, ele vai ser digital centralizado, não vai ser digital centralizado. E, por incrível que pareça, quer dizer, ele não é um livro seco, ele não é aquele livro que você vai ler arrastado, coisa chata, não. Ele é divertido de ler. Os três primeiros, o do meio eu botei que você não botasse, e a gente usou um pedaço dessa apresentação no GAC, que você não botasse o Paulo Leme e me demitia. Então, assim, eu tenho que botar um livro do Milton Friedman se eu for falando de moeda. O segundo, o primeiro é um livro que é bem legal, que é do Banco Central mais antigo do mundo, que é do Riksbank, que é o Banco Central sueco, que é da história dos bancos centrais, e o outro é só sobre a história de dinheiro mesmo. Como é que a gente, como é que a noção de dinheiro evoluiu ao longo do tempo. Mas vamos lá, gente. Então, a gente vai falar de crise bancária. Esse é o tema. E para quem acha que crise bancária é uma coisa nova, a gente tem registros de crise bancária desde 1650. Então, não é que exatamente crise bancária é uma coisa nova. Desde que a gente criou a ideia de sistema bancário com reserva fracionária, ou seja, eu deposito 100 num banco, e um banco pode emprestar 300, a gente começou a ter problemas de crise bancária. É uma característica do sistema. A gente só vai ver que a velocidade que essa coisa está evoluindo junto com características tecnológicas está fazendo com que a gente tenha uma primeira crise com características bem, mas bem diferentes. Isso aqui, se vocês quiserem, depois tem um post ótimo da Modaran, onde ele define os critérios que você diria para avaliar um bom banco e um banco ruim. Porque hoje em dia... Desculpa, é uma discussão que a gente tem nos Estados Unidos. Olha, quem que é banco bom e quem que é banco ruim? Então, você tem todos os critérios aí. Você poderia... Para quem está olhando o sistema bancário norte-americano, você olha, aplica todos esses critérios e chega a seu julgamento em relação àquele banco. E aí, gente, por que a gente teve aquelas crises bancárias? Pô, vem tendo crise bancária. A gente criou um negócio chamado Banco Central. Para quem acha que o Banco Central foi criado só para ter um modelo de metas de inflação, não, Rogério, eu vou mostrar para vocês que o modelo de metas de inflação é um negócio novo. Que sequer a ideia de que o Banco Central é uma entidade que controla a inflação é algo novo. Os bancos centrais foram criados para serem emprestadores de última instância. E para centralizar as moedas. Então, o primeiro Banco Central lá, o RICS Bank, está em 1668. Então, são instituições multicentenárias já do que a gente está falando. O Bank of England, em 1694. Então, não é novo essa ideia do Banco Central. E essa ideia do Banco Central como emprestador de última instância, como provedor de liquidez, para ser mais claro, de última instância. E essa é a ideia que a gente vai desenvolver aqui. Primeiro, a gente já teve, só para você entender como padrão monetário, moeda é um negócio interessante, a gente já teve banco privado emitindo moeda própria. Nos Estados Unidos, a gente teve aquilo que a gente chamava a era do free banking, que é de 1837 a 1866, onde cada banco podia emitir seu dólar. E aí, por incrível que pareça, cada dólar tradava com um valor diferente. Então, se você tinha um dólar do Banco do Estado da Carolina do Sul, ele valia menos do que um dólar emitido por outro banco mais sólido. Entendeu? Então, agora imagina você comerciar com isso. Imagina um sistema integrado, a essa altura do campeonato. os Estados Unidos já é uma economia continental, teoricamente, no seu processo de integração. Imagina você tocar isso com cada banco emitindo sua moeda. E essa, de novo, não é uma ideia nova. A ideia do papel moeda, ela surgiu, poxa, tem pelo menos uns 700 anos. Tem narrativas de, poxa, quando você ia, sei lá, para a Terra Santa, para Israel, né? Você ia para Jerusalém e fazer uma peregrinação, né? Pô, na Idade Média. Você tinha um saco de ouro. Pô, era um problema você levar um saco de ouro para sair da França para chegar até Israel. Era perigoso, era, entendeu? Pesado. Então, o que você fazia? Você depositava um saco de ouro, entendeu? No templo, ou, entendeu, no banco dos templários, em Paris, ele te dava um papel dizendo, olha, o Arthur tem 10 moedas de ouro e aí você chegava em Jerusalém e chegava lá no banco dos templários ou no templo deles e entregava e eles te davam 10 moedas de ouro. Então, assim, a primeira ideia de papel moeda já surgiu, faz, poxa, entendeu? Algumas, mais de 500 anos, 700 anos, alguma coisa dessa magnitude. Mas, hoje em dia, papel moeda é irrelevante, gente. Para quem olha, é legal, o Bank of England tem dado para tudo, tem informação para tudo. Na Inglaterra, por exemplo, moeda, moeda física é 3% de todo o dinheiro em circulação. O resto todo é depósito e reserva bancária. É isso que a gente está falando. Então, o dinheiro já é eletrônico. Para quem acha que o dinheiro, a moeda digital é uma coisa nova, é uma invenção que está tomando conta. Não, isso aí já existe. Isso aí já existe e 97% da moeda já é digital. Aqui é uma provocação, gente. Não é pegar no pé do pessoal da criptomoeda, não. É só lembrar a ideia de que, poxa, moeda é credibilidade. Do lado esquerdo da tela, vocês estão vendo uma tentativa de moeda. Uma tentativa não, era uma moeda que existia durante séculos na Micronésia. A Micronésia, um arquipélago de ilhas ali no Pacífico. E as pessoas negociavam, são uns blocos gigantes de moeda, de pedra, como vocês podem estar vendo. E as pessoas negociavam com base nesses blocos. Então, o Arthur tinha um décimo desse bloco. E era puramente de credibilidade. Não tinha ninguém dizendo que eu tinha ou não tinha um décimo desse bloco. Eu chegava lá e dizia para as pessoas, olha, eu tenho um décimo desse bloco. E as pessoas me davam três peixes, ou me davam, entendeu? Sei lá, uma galinha, o que quer que fosse. E a coisa interessante é que moeda é tão relacionada à credibilidade, que tem relatos de moedas, dessas pedras sendo transferidas de uma ilha para outra, ela afunda, o barco afunda, e as pessoas continuam a transacionar essa moeda no fundo do mar como se ela fosse existente ainda. Falou assim, está vendo aquela moeda que está lá no fundo do mar que ninguém nunca mais vai ver? O Arthur tem um décimo dessa moeda, então me dá aqui três peixes. Então, assim, moeda é igual à credibilidade. Eu acho que as criptomoedas, entendeu? Elas tentam se apropriar de uma parte dessa credibilidade do sistema monetário. Se elas conseguem ou não, a gente vai discutir no futuro. Esse aqui é o processo de criação de dinheiro, é relativamente simples para quem quiser olhar depois o Bankingland tem até videozinho explicando, é super legal. Você vai lá e vê como é que a gente cria dinheiro. E por que eu estou falando disso tudo, gente? Por que eu estou falando de banco e criação de dinheiro? Porque eu quero chegar nesse gráfico aqui. Olha só o que aconteceu com a quantidade de depósitos no sistema bancário norte-americano pós-Covid. O Banco Central norte-americano foi lá e injetou uma quantidade gigante de liquidez. A gente vai ver na página seguinte que isso gera uma criação gigante de depósitos, muito além daquilo que era a linha de tendência, muito além do que era o normal para uma criação de depósitos na velocidade que a economia norte-americana vinha crescendo. Então, a pergunta é, ok, a gente fez o QE, os depósitos subiram, agora a gente vai fazer o QT, os depósitos vão encolher? Por quê? E aí a gente volta à questão da crise bancária, porque quando os depósitos encolhem, os bancos começam a enfrentar problemas de liquidez. Então, a gente vai agora conseguir fazer o aperto quantitativo da mesma forma que a gente fez o afrouxamento quantitativo? Sim ou não? Está aqui o paper do Bencovinda que fala isso, olha, criação de moeda não é só multiplicador bancário em sistema normal, quando você faz QE, você cria moeda, você cria depósito bancário, entendeu? Numa velocidade hiper acelerada. Então, olha, ok, fazemos o QE, criamos depósito, os bancos vão lá, pegam esse depósito e transformam em crédito, ou transformam em compra de título público federal. Destruímos, agora a gente vai lá e faz QT, aperto quantitativo, a gente destrói depósito, a gente recolhe a quantidade de depósito e faz com que de verdade os bancos tenham que se virar para arrumar liquidez, é exatamente isso que está acontecendo. E isso resulta naquilo que a gente chama da primeira corrida bancária em velocidade digital da história. Quando vocês olham no gráfico da direita, isso aí é relativamente, é relativamente, faz pouco tempo, tá gente? Isso aí é o Northern Rock, a corrida bancária, a corrida bancária ainda em 2008, você tinha que ir lá, imagina, pô, na Irlanda, está chovendo, frio, guarda-chuva, todo mundo lá para tentar entrar em uma agência bancária. Em 8 horas, o SVB, vamos usar o SVB aqui como, entendeu, o exemplo claro de um banco que sofreu uma corrida bancária digital, ele perdeu 42 bilhões de dólares em 8 horas, tá? 42 bilhões de depósitos em 8 horas, ele perdeu 42 bilhões de depósitos em 8 horas, gente, não tem banco nenhum que aguente isso, isso era um quarto da base de depósitos dele, tá? Por quê? Porque antigamente para fazer corrida bancária você tinha que correr em um custo, tinha que ficar na chuva, entrar, pegar o caixa, o caixa tinha que ter dinheiro para te dar, você tirava o dinheiro físico do banco, hoje em dia você pega o seu smartphone, transfere o dinheiro em 30 segundos, o que que isso torna, gente? Isso torna a corrida bancária muito menos custosa e, poxa, de microeconomia a gente sabe que tudo que custa menos a gente usa mais ou acontece mais, então imagina que alguém chegue para vocês e falasse foi exatamente o que aconteceu no Silicon Valley Bank, alguém chegou e falou puxa, cara, acho que o Silicon Valley Bank está com um negócio esquisito, ele tomou uma perda no book de treasuries ali, etc., poxa, você não tem certeza de que aquilo é verdade, você não tem certeza de que o banco é insolvente, mas pelo sim, pelo não, não te custa nada, você transfere depósito para o teu banco mais sólido, entendeu? E instantaneamente você começou uma corrida bancária, né? O Mervyn King, que era o chairman do Bank of England, falava que uma vez começado uma corrida bancária a atitude racional de um depositante é participar dessa corrida bancária, porque uma corrida bancária é a única coisa que você não quer ser o último a tentar sacar seu depósito, né? E agora dá para você fazer isso instantaneamente, então assim, o novo sistema bancário que a gente vai ver daqui para frente, ele vai ter que ter uma característica interessante, que é como é que a gente vai lidar com regulamentação prudencial, no qual uma quantidade gigante de depósitos, um quarto dos teus depósitos, 20% dos teus depósitos, 30% dos teus depósitos, pode sair pela porta digital afora em 8 horas, 6 horas, 4 horas, o que quer que seja, né? A boa notícia até agora é que a magnitude do problema, o problema, ele é grande, mas ele não é insolúvel, né? Então assim, ele não é, ele tem solução, né? Então assim, ele é grande, mas dá para resolver. Qual o tamanho do problema? aproximadamente entre 15% e 20% da base de capital do sistema bancário norte-americano. Então quando você olha para isso, você fala assim, ok, os bancos norte-americanos que estão muito mais capitalizados do que eles tiveram no passado, tem um hit de 20% na sua base de capital, alguns aguentam, outros não, porque isso não é distribuído uniformemente, os grandes bancos aguentam onde está o problema no sistema bancário e são nos bancos regionais e super regionais, a gente vai ver, então assim, não é o último banco que falhou, entendeu? Estamos vendo agora a solução para o PacWest, a gente já teve Silicon Valley, já teve First Republic, já teve Signature, a gente vai ver e vai ver mais outros bancos ou quebrarem ou se fundirem, entendeu? Isso vai continuar acontecendo. O que leva para a gente para a teoria de dominância financeira do Paulo Leme, que é um ponto importante aqui no que diz respeito à gestão da política monetária pelo Banco Central norte-americano e é onde finalmente a gente gostaria de começar a chegar. Imagina o seguinte, o que é a teoria de dominância financeira? Tem a teoria de dominância fiscal, que é, olha, tem um nível de taxa de juros que faz a inflação converger à meta, o que acontece se esse nível de taxa de juros quebrar o governo? Isso é a teoria de dominância fiscal. A teoria de dominância financeira, que é um paralelo muito claro que o Leme traçou, é dizer, olha, e o que acontece se o nível que faz com que a inflação converja para a meta quebra os bancos? Como é que o Fed faz nessa história? A gente não sabe exatamente isso. A gente pode ser que essas duas linhas, a linha cinza e a linha de cor de burro quando foge, sejam superpostas, pode ser que elas sejam iguais, pode ser que elas não sejam, pode ser que o Fed tenha que parar um pouco antes e é exatamente isso que a gente acredita, eu acho que a gente acredita numa parada do Fed agora e a gente vai ver porquê, levando em conta parcialmente o fato de que, poxa, quando você quebra um banco ou quando você faz o QT, você encolhe depósito e ao encolher depósito você encolhe crédito e crédito é uma variável que o Fed quer influenciar no final das contas, você mexe a taxa de juros para mexer a quantidade de crédito disponível na economia de tal forma que você afeta a demanda agregada. Então, é exatamente essa discussão que está existindo agora tanto dentro do Tesouro, do FGIC, que é o FGC deles, como dentro do FED, que é, poxa, qual que é o nível de taxa de juros que eu consigo colocar de forma que eu ainda assegure a convergência da inflação para a meta, a gente vai ver que ela está bastante distante e eu mantenho a solvência do sistema bancário. Mas, gente, para ficar bem claro aqui, a gente tem não, não é 2008, a gente recebeu milhões de perguntas, poxa, Arthur, é 2008 de novo, não sei o que, não é 2008 de novo, não a crise bancária, tem a história do debt ceiling nos Estados Unidos que é outra história, mas assim, porque a crise de 2008 foi uma crise de solvência, os bancos estavam quebrados, era tão simples quanto isso, e aí você, imagina você um membro do governo, você está lá no Tesouro e você fala assim, poxa, eu tenho que salvar um banco privado que quebrou, que tem o patrimônio líquido negativo, ou seja, eu estou jogando dinheiro bom em cima de um buraco sem fundo, tem o patrimônio líquido negativo que chegou a esse patrimônio líquido negativo tomando decisões imprudentes e pagando bônus excessivos para os seus executivos, é duro um político fazer isso, outra coisa é uma crise de liquidez, como a gente falou ali bem no início, os bancos centrais, eles foram criados como provedores de liquidez de última instância, então para prover liquidez, o banco não é insolvente, você está emprestando dinheiro para um banco que você tem uma convicção razoável que vai te pagar no futuro, que vai te pagar no futuro, então opa, peraí, aí é outra história, então a gente tem hoje uma crise de liquidez e para a crise de liquidez a gente tem instrumentos para lidar com ela, a gente criou instrumentos ao longo do tempo para lidar com a crise de liquidez, basta você injetar mais liquidez no sistema como o Fed fez nas semanas que se seguiram ao Signature Bank quando o balanço dele voltou a se expandir em quase 300 bilhões de dólares, então a gente sabe mais ou menos como lidar com essa crise de liquidez, tá? Então como é que o Fed está pensando agora, gente, para terminar aqui em política monetária nos Estados Unidos? O Fed está pensando, eu estou pegando aqui, roubando a ideia do Banco Central brasileiro, na verdade, ele fala assim, olha, o Banco Central na ausência de choque, ele calibra a sua política monetária olhando três coisas, o hiato de produto, ou seja, quanto que eu estou longe do produto potencial do pleno emprego, que isso é previsor de inflação futura, eu olho a inflação corrente, a distância dela da meta e olho a expectativa de inflação, poxa, está tendo uma desancoragem ou não, né? Então quando você olha hiato de produto nos Estados Unidos, aqui a gente tem uma discussão complexa, por quê? Porque se você olha a taxa de participação, ou seja, o nível de pessoas empregadas ainda não voltou para o pré-Covid, mas aí quando você ajusta, fala, poxa, mas nesse período, gente, já se vão quase três anos, né? Então assim, teve gente que se aposentou, teve gente que está saindo da força de trabalho por idade, tem uma série de coisas, isso aqui é um paper do FED Nova York, Liberty Street Economics, a think tank deles. Então assim, e eles ajustam por isso, eles falam, olha cara, se você ajustar por número de pessoas que se aposentaram, tal, etc, aquele um milhão e meio de pessoas que sumiu do mercado de trabalho, talvez não esteja mais aí, ou talvez não esteja mais no mercado de trabalho, talvez não esteja mais disponível para o mercado de trabalho, ou seja, não vire mais oferta do mercado de trabalho, né? E é assim que o FED percebe o mercado de trabalho, né? Assim, se você olhar, isso aqui são os discursos do Paulo, essa foi a entrevista do Paulo após a última decisão de política monetária, ele levantou um ponto que é um ponto que eu acho que mostra muito como é que eles estão pensando e a perplexidade deles, ele falou, olha só que engraçado, gente, é a terceira frase aqui, pô, a gente subiu, eu juro, cinco pontos percentuais em, cara, um pouco mais de um ano e a taxa de desemprego ainda está em 3,5? Olha, não sei o que está acontecendo não, será que a política monetária perdeu potência, né? A gente está no no low de desemprego de 50 anos, né? Então o cara está olhando e falando assim, poxa, eu subi os juros, o mecanismo através do qual o aumento de taxa de juros sobe é, poxa, você sobe a taxa de juros, você influencia de alguma forma o mercado de trabalho, né? Você diminui a demanda por mão de obra, você aumenta a taxa de desemprego, diminui a pressão por salário, e aí ele falou, cara, eu subi 5% em um ano e dois meses e, cara, o mercado de trabalho não se mexeu, assim, olha só que engraçado, né? Então o Fed aqui, ele se confessa perplexo diante daquilo que a gente está vendo. Então o primeiro critério que é, poxa, hiato de produto, o Fed fala, cara, nesse aqui eu não estou ticando, eu deveria continuar com taxas de juros apertadas. Expectativa de inflação, não. Expectativa de inflação, quando você pega tanto da direita, que é o 5-year, 5-year, quanto o Michigan, o Survey de Universidade de Michigan, eles estão OKs, estão OK. Então, expectativa de inflação te cama uma caixinha, tá? Ainda assim, o Paulo fala, poxa, cara, a gente ainda está um pouquinho longe de onde a gente gostaria de estar, né? E ele fala, a gente, na segunda frase, assim, a gente acha que vai levar algum tempo ainda para chegar onde a gente gostaria de chegar, né? O primeiro ponto é um ponto importante que a gente vai ver sobre a inflação corrente. Ele fala, cara, a gente viu a inflação cair, mas ela caiu e depois dela ter caído aquele primeiro nível que a gente vai ver que foi a queda da inflação de oferta, ela ficou, o core, que é a medida que ele olha ali, ela ficou meio estável, ela não tem mais uma tendência clara de queda nos últimos meses, não. Então, a gente está meio confuso com isso aqui, né? Isso, o FED falando. Que é exatamente isso aqui, né? Quando você olha o PC Core, serviços, que é o que o Paulo gosta de olhar, ele fala, olha, cara, não tem uma tendência clara de queda aqui, não, entendeu? Ela teve, se você olha, fala assim, poxa, tá bom, ela teve uma primeira queda e depois ela ficou aqui meio de lado. E isso é surpreendente, porque serviço é mercado de trabalho, então a gente vai ter que tentar enfraquecer o mercado de trabalho, né? Infelizmente, esse é o remédio amargo, né? De novo, né? Dos gax passados, a gente vem defendendo essa ideia de que a inflação cairia em dois estágios, né? O primeiro é a reorganização das cadeias de produção e a reversão do choque de oferta, e o segundo é, efetivamente, você mexer na demanda agregada. Ok, conseguimos o primeiro estágio e o segundo estágio agora. aí é a batalha mais dura, né? E aí, de novo, isso aqui são todas as frases tiradas da coletiva de imprensa do Paulo, ele fala, cara, olha, as pressões inflacionárias continuam altas e a gente ainda tem bastante até chegar no 2%, que é o nosso objetivo, né? A gente ainda tem um caminho longo, né? A gente está preparado para apertar mais se a gente conseguir, se a gente achar que foi necessário. Isso aqui, para quem acha que, poxa, necessariamente o Fed parou e a probabilidade de ele voltar a subir é zero, tem essa frase aqui que te diz que a probabilidade de ele voltar a subir é não zero. Eu acho que é bem baixa, mas eu acho que a probabilidade de ele voltar a subir é não zero, né? E aqui ele chega, olha, a gente, aqui ele fala exatamente o que a gente precisa entender, para entender o Fed. ele fala, a gente no comitê tem uma visão de que a inflação vai cair, mas vai cair devagar e vai levar algum tempo. E se a inflação cair devagar e levar algum tempo, não é apropriado que eu comece a cortar, que eu comece o início de corte de juros, do ciclo de corte de juros muito cedo. E a gente chega aqui na grande discussão, que é os DOTs, você vê as projeções de juros do Fed para esse ano, não tem nenhum corte nesse ano, entendeu? Na verdade, tem agora, tem um corte, mas você vê que, poxa, o comitê está firmemente em manutenção ou em algumas altas adicionais, tem até o DOTs aqui do Buller, do maluco, que acha que tem que chegar a 6%, maluco não me respeito, mas assim, que acha que tem que chegar a 6%, uma voz dissidente aqui no comitê. o problema é que o mercado acha que ele vai começar a cortar já no início do segundo semestre. Então, o Fed está dizendo, olha, eu acho que a inflação cai devagar e se a inflação cair devagar, não vou cortar juros. O Rafael Bostic, do Fed Atlanta, falou ontem, olha, gente, cara, não acho apropriado falar em corte de juros até a gente estar em meados de 2024, ele usou esse termo. E o mercado está aqui te dizendo, não, cara, o Fed está errado. Então, a gente vai ter um embate ao longo do segundo semestre, que é, ou essa inflação converge rápido para aquilo que o Fed considera como um número razoável, vamos lembrar, o CORE está rodando a mais do dobro da meta de inflação. Então, poxa, ou essa inflação converge de uma forma bastante rápida, o mercado está certo, a gente vai voltar para o mundo desinflacionário pré-Covid, a gente vai voltar para o mundo pré-Covid, que era um mundo eminentemente desinflacionário, ou o Fed está certo, a gente vai ter que tomar o remédio ao marco por mais tempo e vai ter que ter essa taxa de juros aí em 5, 5,25 durante algum tempo ainda, entendeu? Acho que esse vai ser o grande embate do segundo semestre. Só falar de China aqui dois segundos, gente, porque tem tido bastante volatilidade, especialmente nos ativos ligados à China, né? A China, o PIB chinês surpreendeu, surpreendeu bastante, Poxa, se surpreender por 0,5%, né? Um PIB de 4,5 contra 4, né? Foi uma surpresa positiva, entendeu? Só que, quando você olha o PIB chinês, tem duas visões para essa surpresa, né? Tem a visão do consumo e da visão do investimento, foi exatamente isso que aconteceu. O PIB chinês, no passado, ele sempre surpreendia via investimento, investimento, né? O governo soltava as amarras, entendeu? Você tinha construção civil, você tinha o setor de habitação, tudo isso surpreendia para cima e consumo era sempre aquela coisa que vinha reloginho, não tinha grandes surpresas. Agora, o que aconteceu foi o contrário. Se você pegar os componentes do PIB chinês, o que surpreendeu bastante para cima foi consumo, né? Aquilo que a gente já falou em alguns comitês passados, do revenge consumption, né? Na hora que você solta o pessoal que estava preso em casa, a turma sai consumindo que nem um maluco. E menos investimento. O investimento, na verdade, surpreendeu para baixo. E é isso que o mercado está te dizendo. Isso é importante para o Brasil, para a taxa de câmbio, para, entendeu? BHP, Rio Tinto, Vale, para o complexo de minério de ferro, para todo mundo que consome commodities, né? Menos importante para o Brasil, porque a Louis Vuitton não é uma empresa brasileira, mas, poxa, eles estão vendendo bolsa como nunca na França, na França, na China. Infelizmente, para o Brasil, assim, não é que minério de ferro, preço de minério de ferro não é que está ruim, tá? Poxa, 100 dólares por tonelada, agora, não é aqueles 130, 140, que a gente viu no passado não muito distante, tá? Onde tem uma complicação aqui, gente, que deixa a gente, de certa forma, um pouco preocupado? Você fala assim, poxa, Arthur, você está me dizendo que a China está abrindo, que ela está voltando a crescer, poxa, que os Estados Unidos ainda estão crescendo de uma forma ok, de tal forma que o mercado de trabalho ainda esteja desajustado. Por que diabos o preço do petróleo está tão baixo? Pô, boa pergunta. Boa pergunta. Afinal de contas, a gente teve um corte de oferta, então, não é que a OPEP entrou e inundou o petróleo, a Arábia Saudita inundou o mercado de petróleo, entendeu? Não, não foi isso. Na verdade, a gente teve um corte anunciado pela OPEP, que foi essa alta aqui. E mesmo com o corte anunciado pela OPEP, o preço caiu. O que está acontecendo aqui? Teoricamente, os Estados Unidos deveriam estar repondo a sua reserva estratégica que ele usou para estabilizar o preço no passado. Você deveria ter a oferta sendo contida e a demanda sendo sustentada pela reposição da reserva estratégica norte-americana e aí o processo de reabertura chinês. E ainda assim, o preço está caindo. Poxa, será que a gente, isso aqui é um termômetro de atividade global e esse termômetro está dizendo que o mundo está mais devagar do que a gente imagina ou está desacelerando mais rápido do que a gente imagina? Aí a gente usa outras medidas, né? O minério de ferro está te dizendo que é, o mundo desacelerou, assim, peronou muito e aquilo que a gente chama que é o Dr. Copper, que é um termômetro, no passado se dizia que o cobre tinha PHD em economia, né? Então, assim, porque era a medida mais fidedigna de atividade econômica no mundo era o preço do cobre. No passado, gente, aqui estou mostrando a minha idade, década de 70, década de 80, tá? Então, assim, os dois te mostram que, poxa, você tem uma atividade econômica global morna. Não está nem, poxa, super, um crescimento super acelerado, mas não tem nenhum colapso que você esteja vendo tanto no preço médio de ferro como no preço de cobre. Ainda, você pode dizer, ah, não, poxa, o petróleo é um indicador de antecedente, ele vem antes e o resto vem depois. Pode ser, mas não é exatamente isso que a gente está pensando. Então, gente, para resumir aqui e começar a parte do Rogério, que vai ser bem mais divertida, vamos lá, as crises bancárias não são coisas exatamente novas, né? O que a gente está passando? Por uma crise bancária sistêmica, ou seja, ela está no sistema bancário norte-americano como um todo, mas ela não é igual ao 2008, ela é uma crise de liquidez, não é uma crise de solvência, né? O Fed, ele ainda percebe a meta como bastante longe do seu objetivo, tá? E que isso, o que isso significa? Que, poxa, se o mundo se comportar de acordo como o Fed espera, a gente vai ter juros nos Estados Unidos acima de 5% durante bastante tempo ainda e China para terminar reabertura, mas com, dessa vez, características chinesas, ou seja, com impacto maior em consumo do que em investimento. Gente, obrigado aí pela atenção de vocês, eu paro aqui e agora passo para o Rogério e depois a gente volta aqui no Q&A. Obrigado, Arthur. Deixa eu dividir, compartilhar aqui uma tela também. vamos lá, então. Esse mês, como a Vitória já deu uma antecipada, aqui na apresentação de Brasil, a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente, a gente decidiu dividir com vocês um pouco como que a gente faz internamente todo o processo de debate, juntando nossos estudos, leituras, um pouco de história, e fazendo a ligação disso tudo com um cenário. Então, esse mês vai ser um pouquinho diferente. Então, começando aqui, o principal assunto de Brasil que a gente já vem falando há muito tempo, que a gente já repete aqui que o juros é o trigger para destravar o valor de Brasil, mas juros não é consequência, mas sim não é a causa dos problemas. os juros é consequência de vários problemas, então a gente vai atacar aqui a causa desses problemas, que são fragilidade fiscal, inflação, expectativa de inflação, risco de desancoragem fiscal, e a gente também vai debater um pouco sobre o sistema de meta de inflação, qual a inflação ótima de Brasil, falar também sobre uma relação importante que poucos falam, quando falam de inflação, que é o tamanho da dívida como variável importante para definir inflação ótima. E no final a gente encaixa como o novo arcabouço fiscal, que nos direciona dentro de toda essa discussão de qual a inflação ótima dentro da situação fiscal que o governo está colocando a gente, dentro, lógico, dessa fragilidade fiscal. E a gente vai fazer tudo isso juntando um pouco de cenário econômico, um pouco de literatura, trazendo alguns papers aqui bem legais para dividir com vocês. Então, vamos lá. Eu acho que antes de começar de pousar aqui em Brasil, eu acho que é importante contextualizar, a gente contextualizar que todo esse debate que está acontecendo aqui no Brasil também está acontecendo no mundo. Então, quando a gente escuta economistas da estatura do Olivier Blanchard definindo revisão de meta do FED para 3%, 4%, que a meta é mais ou menos ao redor de 2%, na média 2%, ele defendendo uma inflação mais para 3%, 4%. E o outro economista que a gente respeita muito, o Richard Clarida, que foi vice-chair do FED até ano passado e hoje é professor da Universidade de Columbia e advisor da PINCO, que no almoço até aqui com a gente aqui na XP, falou que se o FED fosse começar o sistema de meta hoje, o objetivo com certeza não seria 2%, mas sim alguma coisa mais para 3% e 4%. E nesse mesmo almoço, o Clarida, curiosidade, falou que, lembrando um pouco, falando sobre esse tema de meta de 2% de meta de inflação, ele lembrou um pouco do que, como que, porque esse 2% virou referência de padrão de estabilidade de preço dos bancos centrais desenvolvidos, que na verdade esse 2% veio lá de trás quando o Banco Central da Nova Zelândia, que foi um dos primeiros, se não o primeiro, a implementar o sistema de meta, estipulou 2% e essa meta acabou fazendo com que todos os outros bancos centrais depois que implementaram o modelo de meta de inflação acabaram copiando toda a experiência do Banco Central da Nova Zelândia e o 2% também foi copiado, acabou que o target de 2% veio junto e acabou virando um pouco padrão para todos os os bancos centrais do mundo desenvolvido. O fato é que hoje os modelos apontam para uma inflação global mais para 3% e 4% do que para o 2%. Então, obviamente, tem fatores inflacionários mais conjunturais, guerra, ainda existem alguns choques e restrição do lado de oferta, mas a questão do zero lower bound também é inegável, uma inflação muito baixa restringe e limita até onde o Banco Central pode usar a taxa de juros para estimular a economia e quando você vê que a taxa de juros nos Estados Unidos, Europa e Japão ficando no zero por 95 dos 150 últimos meses, é fato que parece que tem algo errado mesmo. é um tema que a gente tem que ficar com a cabeça bastante aberta e a gente tem que ser intelectualmente honesto quando a gente vê esse debate de grandes economistas globais discutindo esse tema. Então, o fato que trazendo esse debate para o Brasil o que a gente se pergunta é se faz sentido esse meio de debate ser levado aqui também para o Brasil. faz sentido a gente subir a meta de volta para os 4, 4,5 e subir dessa meta que hoje é 3 e aqui a gente também vê que tem bons economistas e a gente também tem que ter a mente aberta dado que tem bastante gente boa discutindo não só economista mas tem alguns grandes gestores também respeitados fundamentando bem que o nível de inflação de 3% é muito apertado para a realidade brasileira e revendo todos os documentos até do CMN o Conselho Monetário Nacional que lá em 2017 definiu a meta em 3% depois de ter ficado quase 15 anos ao redor de 4,5 revendo os documentos não parece que realmente eles levaram em muita consideração vários estudos técnicos estudos muito qualificados envolvendo a definição de inflação ótima para o Brasil e parece até que na comparação com outras economias muito mais parecidas com emergentes muito mais parecidas com o Brasil também não foram muito levadas em consideração acho que o que se falou ali foram duas economias que tinham a meta de inflação em 3% mas não eram tão indexadas tão parecidas com o Brasil de fato então parece que o debate não foi tão qualificado como deveria ter sido eu acho que é uma coisa o debate tem que ser um pouco mais estrutural do que simplesmente conjuntural e aqui eu acho que é importante deixar uma coisa muito clara não existe aqui nenhum questionamento nosso com relação a autonomia do Banco Central nem muito menos questionamento sobre a postura do Banco Central atual com relação ao combate à inflação o trabalho de reancoragem das expectativas isso aqui nada está sendo questionado mas sim o que é meta ótima para Brasil se é alguma coisa mais próxima de 3% ou alguma coisa mais próxima de 4% 4,5% como foi a inflação aqui os últimos quase 20 anos pós implementação aqui do sistema de metas lá em 99 com o Armínio e também o na época diretor de política econômica o Sérgio Verlang também vem defendendo também ele que escreveu o working paper número 1 de implementação do inflation target aqui no Brasil ele também defende uma volta da inflação mais para 4,5% porque eu estou falando tudo isso da questão do que exatamente a gente está discutindo é porque a gente vem vendo muita postura muito oportunista nessa discussão aproveitando esse debate de inflação ótima e com uma postura mais oportunista para abrir espaço para cortar juros e aqui é que mora o perigo tentar alterar a meta sem uma ancoragem fiscal e sem uma ancoragem das expectativas de inflação como a gente está tendo agora faz com que imediatamente as expectativas de inflação também desancorem ainda mais subindo se você rever a meta em um ponto percentual as expectativas sobem no mínimo esse um ponto percentual então assim acaba que no final não leva a nada assim uma elevação da meta de inflação com uma visão oportunista sem ancoragem fiscal sem uma ancoragem de inflação caindo os juros na marra acaba que o resultado é pior você tem uma inflação no final você tem uma inflação alta uma inflação uma taxa de juros real mais alta ainda um crescimento mais baixo e lá na frente para o Banco Central recuperar a credibilidade perdida vai ter que jogar os juros lá em cima jogar a economia lá embaixo elevando o que a gente chama de taxa de sacrifício para a população depois para reancorar essa inflação novamente não assim aquela história da emenda sai pior do que o soneto e porque e porque isso acontece porque como o Arthur falou no início da apresentação a estabilidade do nosso sistema é muito calcada muito baseada nesse tripé macroeconômico que a gente falava muito nesse tripé agora ele está um pouco esquecido mas por muito provavelmente ele vai voltar a ser falado desse tripé macroeconômico lembrando um pouco aqui da história em 94 a gente teve o plano real que acabou com a hiperinflação mas a estabilidade de fato veio mesmo em 99 2000 com a flutuação cambial um sistema de meta de inflação e depois em 2000 a gente veio com a aprovação da lei de responsabilidade fiscal e aqui a gente de fato fechou o tripé e estabilizou de vez a economia com esse tripé macroeconômico câmbio flutuante meta de inflação e responsabilidade fiscal e todas as vezes que a gente atacou esse tripé deixou um desses pés aqui meio meio manco a gente acabou entrando em crise em mais de 20 anos do sistema do modelo de meta de inflação implementado no Brasil as duas vezes que a gente teve as expectativas desancoradas foi quando o governo atacou um dos pés do tripé em 2002 a gente teve uma ameaça grande a estabilidade a responsabilidade fiscal existia muita dúvida com relação ao início do governo Lula se provou contrário porque acabou ele fazendo resultados primários até maiores do que o Fernando Henrique fazia então aí a expectativa de inflação reancorou e aí a inflação voltou aqui para a banda em 2015 e 2016 a gente também teve o ataque ao tripé macroeconômico ali com aquela história da nova matriz econômica tentando substituir o tripé e a gente viu no que que deu a gente desancorou mais uma vez mas depois a gente voltando com o tripé macroeconômico a gente voltou a reancorar novamente as expectativas então aqui o grande debate aqui em 2017 o CMN jogou o alvo da meta de inflação de 4,5 para 3 depois de muitos anos aqui e várias crises ao longo do caminho o 4,5 estava se provando relativamente uma meta adequada para o Brasil e agora a gente tem um pouco toda essa discussão e dado que a gente acredita que existe uma chance razoável desse debate sobre a revisão da meta voltar nos próximos meses eu acho que é importante a gente se antecipar um pouco para discutir qual deve ser a meta correta para Brasil e se faz sentido a gente discutir isso hoje eu acho que o timing é importante também e aí trazendo um pouco de um paper legal aqui que a gente tem que a gente recomenda do professor Aloysio Araújo falando sobre modelos de inflation target num ambiente de fragilidade fiscal ele traz uma variável super importante ele mostra ele mostra países com endividamento baixos tornam o cumprimento da meta praticamente assegurada faz um fiscal a meta a probabilidade de você bater entregar a meta de inflação é muito alta ao passo que países com níveis de dívida muito alto acaba que a meta é quase que inócua você bota a meta lá você não vai cumprir porque a expectativa não está ancorada e ele vai sempre não cumprindo a meta o Banco Central autoridade monetária não tem credibilidade então acaba que o modelo de meta não consegue ter o sucesso do que outros tiveram com a dívida então assim o fato é que a dívida o nível de dívida é muito importante para você ter sucesso no sistema de meta de meta de inflação o paper do professor Aloysio também faz um mapeamento bem interessante estimando qual o nível a relação entre nível de dívida PIB e a meta e a meta ótima algumas conclusões aqui que a gente colocou aqui o fato é que o Brasil hoje com 73,5 vai 75% de dívida PIB nessa relação que o professor Aloysio fala a gente estaria com uma inflação mais adequada mais próximo de 4 do que de 3 tem algumas outras evidências que sustentam que corroboram com uma inflação um pouco mais alta para mais para 4,4,5 do que para 3 um é o contexto da economia brasileira mercado de trabalho brasileiro é muito pouco flexível a gente existe uma rigidez de preço muito grande os salários nominais preços também bastante rigidez da economia brasileira e um ponto super importante é a questão do orçamento federal extremamente rígido também quase 80% do orçamento não pode ser reduzido nominalmente então o governo federal não pode cortar salário do servidor público é inconstitucional tanto salário quanto aposentadoria do setor público e privado a gente não pode cortar nominalmente e o pior ainda é o salário mínimo que não pode ser reduzido nem em termos reais então a constituição também defende obriga o governo reajustar pela inflação o salário mínimo o fato é que com inflação muito baixa o governo federal não tem margem de manobra para ajustar o resultado fiscal se tiver dada essa rigidez então sim se a gente tem uma desaceleração econômica muito grande que gera uma queda de arrecadação o país entra rapidamente numa crise fiscal porque a gente não consegue cortar despesa existe uma rigidez nominal se a gente tivesse uma inflação um pouco maior geraria espaço para o governo reduzir as despesas em termos reais e para completar aqui para não pegar muito tempo e sobrar tempo para a gente responder algumas perguntas o paper interessante aqui do dele que ficou conhecido como pai da austeridade fiscal o professor de Harvard Alberto Lesina infelizmente já falecido de uma maneira bem breve diferencia que o qualitativo de tipos de ajuste fiscal o ajuste fiscal baseado em corte de gasto tem um resultado bem diferente do ajuste baseado em aumento de impostos um tem resultado de uma recessão bem mais curta juros reais mais baixos inflação também um pouco mais baixa enquanto que baseado em aumento de impostos tem uma menor capacidade de durar mais tempo dado que está aumentando o imposto geram recessões um pouco mais profundas e o resultante disso aqui é uma taxa de juros real mais alta e também é uma inflação mais alta não é difícil a gente adivinhar qual dos dois caminhos aqui o Brasil escolheu então acho que já aí fazendo um unindo aqui todos esses estudos e todas as discussões que a gente que a gente fez para dar uma uma resumida a gente está num caminho de ajuste fiscal baseado em aumento de impostos e aumento de despesa pelas nossas simulações aqui com a atual política fiscal o novo arcabouço a dinâmica dessa trajetória dívida PIB é consistente com uma elevação a dinâmica para frente é uma é uma é uma piora é daqui para frente probabilidade muito pequena a gente tem uma estabilidade é muito menos é uma queda então a gente tem uma piora é da da relação dívida PIB para os próximos anos usando aqui o estudo do do professor Aloysio Araújo a gente tem uma pressão inflacionária né é daqui para frente se a gente pegar essa relação de dívida PIB é com inflação quanto maior a dívida maior é a inflação e a preferência relevada do governo também é para uma política monetária mais frouxa a gente não vai ter uma política monetária que ancore as expectativas né gerando até uma uma falta de credibilidade para o Banco Central minando aqui um pouco do do trabalho do Banco Central é é é uma provável provável né revisão da meta de inflação é mesmo a gente tendo essas expectativas desancoradas aqui para resumir tudo sugere que nessas condições aqui dificilmente a gente vai ver uma redução relevante tá juros acho que tem espaço para a gente cortar juros sim mas uma queda relevante que a gente poderia ter se a gente tivesse uma um fiscal ancorado uma expectativa ancorada a gente é não vai ter é então muito provavelmente para os próximos é um um horizonte aqui de um dois anos a gente vai ter uma inflação ainda permanecendo rodando aqui acima é das metas e um cenário mais difícil é para o lado de crescimento para o lado é das empresas é aqui eu eu termino passo para a Vick para falar um pouco de como que a gente está refletindo tudo isso nos portfólios se quiser até passar o próximo slide sim boa exato boa que aí eu faço exatamente o link com esse resumo aqui do Rogério eu acho que de um ambiente um pouco mais difícil para o Brasil em termos de crescimento dado toda essa discussão do fiscal inflação em patamares mais elevados acho que esses pontos sustentam para esse horizonte de um a dois anos um portfólio mais direcionado que a gente tem seguido aqui para a renda fixa então isso já é algo que a gente vem trazendo já há algum tempo para vocês que a gente tem implementado dos nossos portfólios e aí claro que essa alocação ela vai aqui no portfólio dos clientes cada cliente que tem um perfil de risco adequado mas de maneira geral é onde a gente está direcionando as nossas maiores alocações com bastante diligência e aí por que eu falo diligência eu acho que na parte de pós-fixado mantendo uma liquidez e o cuidado ali com o crédito privado a gente tem monitorado muito as dinâmicas recentes cases de empresas com maiores dificuldades e do lado de inflação diligência também porque a gente discute não só o tamanho que a gente quer ter dessa classe dos ativos ali atrelados à inflação mas também a composição em termos de prazo de duration então a gente pode ter todos sabem aqui imagino que a gente tem ativos que vencem no curto prazo prazos intermediários e prazos longos e os riscos associados a eles são diferentes então quando a gente está falando aqui da classe de inflação a gente direciona para ativos com duration intermediários ali de 3, 4 talvez no máximo 5 anos por que? porque a gente consegue para esses ativos capturar talvez como o Rogério também bem colocou talvez uma aproximação ali de um início de ciclo de corte de juros ainda um movimento muito gradual mas a gente talvez se aproxime disso ao longo do segundo semestre a gente consegue capturar talvez um fechamento dessas taxas só que eu não preciso alongar tanto até dados prêmios recentes dos ativos alongar tanto para eu não correr o risco fiscal aqui que é o nosso maior desafio de Brasil de sustentabilidade pensando no longo prazo então a gente até teve a gente vem discutindo ao longo dos últimos comitês uma maior transparência do arcabouço mas ainda tem muitas questões chaves serem discutidas e a própria efetividade disso a longo prazo então é um pouco dessa nossa cabeça essa diligência aqui dentro da renda fixa e eu acho que para as outras classes de ativos e aí a gente direciona muito principalmente aqui os multimercados e a própria renda variável eu acho que o aumento de exposição a risco nessas classes também de novo a gente tem a alocação delas adequadas aos diferentes níveis de risco aqui dos nossos clientes mas um eventual aumento muito condicionado a melhores fundamentos que a gente não vê no curto prazo então na parte de multimercados a gente tem uma alocação maior mas um posicionamento neutro a gente tem monitorado muito posicionamento dos gestores eu acho que a discussão obviamente tanto global quanto o Brasil impacta lá fora a gente talvez se aproximando do fim desse ciclo de aumento e aqui talvez no Brasil iniciando próximo ao início de cortes então esses momentos eles são muito delicados eles trazem aumento de volatilidade então por isso que a gente tem conforto com os nossos gestores principalmente a gente tem direcionado aqui a alocação dos gestores macro que tem agilidade nesse ambiente de maior vol e a parte de bolsa de empresas acho que assim como o Rogério mencionou aqui para o Brasil essa questão de crescimento óbvio que se a gente tem uma limitação nesse sentido isso impacta as grandes empresas no Brasil mas a gente sabe que existem boas empresas a gente já enfrentou diversas crises no país e que tem boas empresas que conseguem passar por esses momentos mais desafiadores então a gente segue com uma exposição menor do que a gente carregou no histórico mas ali adequada também aos diferentes níveis de risco mas ainda monitorando um pouco dessa dinâmica de juros mais altos no país inflação e como que pode ser o comportamento dessas empresas acho que no resumo de asset allocation tem sido um pouco essa a nossa visão e a composição de portfólio passar para a gente começar as perguntas vamos lá gente deixa eu pegar logo as duas perguntas primeira pergunta do Márcio que ele pergunta se esse consumo é atípico em China você não acha que quando os estoques diminuírem não haverá uma recomposição de preço então o preço de minério de ferro posso deslocar para cima acho Márcio só não acho que isso acontece agora aí é achismo porque ciclos de recomposição de estoques são notoriamente difíceis de se prever especialmente na China quando os caras roubam ou pelo menos não te informam corretamente o nível dos estoques mas aí a dinâmica deveria ser exatamente essa você tem o revenge consumption então o Partido Comunista está satisfeito com o nível de crescimento do PIB porque ele está vendo que isso está sendo puxado via consumo na hora que o consumo desacelerar o revenge consumption não dura para sempre a gente não consome 12 bolsas Louis Vuitton a maioria das pessoas não consome 12 bolsas Louis Vuitton e aí na hora que o consumo começa a desacelerar e aí o Partido Comunista de forma a atingir sua meta de crescimento volta a reestimular a economia via ciclo de investimentos então é exatamente essa dinâmica mas concordo 100% com você a questão é o timing quando que isso vai acontecer e quanto tempo vai durar o revenge consumption na China mas se a dinâmica é essa se você acredita nisso eu concordo 100% com você deixa eu aproveitar para pegar logo a segunda que está aqui em ordem qual a nossa opinião é anônimo desculpa eu não sei o nome que perguntou mas qual a nossa opinião em relação ao impasse do teto da dívida nos Estados Unidos um vai ser renegociado dois vai ser suado entendeu assim vai ser com emoção gente mas só para a gente ter uma ideia o que é o teto da dívida norte-americana em 1917 o congresso disse para o governo norte-americano você tem um teto nominal de dívida não era nem que nem o nosso teto que vai subindo não olha você pode emitir x dólares de dívida acabou o que aconteceu de 1917 até lá a economia foi crescendo a economia é uma variável que vai crescendo via crescimento real mais inflação ao longo do tempo você foi batendo nesse teto de 1917 até hoje a gente já deslocou o teto da dívida a gente já subiu o teto da dívida norte-americana 76 vezes só para vocês terem ideia então não é um evento assim oh meu Deus a gente nunca viu nada parecido o que tem acontecido nas últimas 10 dessas 76 ela tem ficado um negócio muito mais brigado porque quanto maior a polarização entre democratas e republicanos mais o partido que não está no poder tenta tirar uma casquinha do governo dizendo olha entendeu eu quero alguma coisa eu vou fazer você sangrar eu vou fazer você sofrer você governo sofrer e agora a gente a conversa desse desse ano de o teto da dívida ela é uma conversa mais complicada ainda porque os democratas estão praticando um orçamento completamente não sustentável do ponto de vista fiscal os caras estão gastando muito mais os republicanos estão dizendo uou para aqui então você tem uma discussão inteira do orçamento mais o teto da dívida os republicanos dizendo olha eu discordo da forma como você está regendo a economia como um todo eu não só não discordo do teto da dívida não eu acho que você está gastando o dinheiro num bando de besteira que você não deveria estar gastando e você está gastando demais então você junta essas duas conversas você torna o ambiente um pouco mais complicado mas gente a não resolução do teto da dívida implica no default da dívida norte-americana ou seja o não pagamento de algum cupom de algum título norte-americano que vence entendeu entre julho e setembro agora imagina o que aconteceria porque tem vários títulos se você já olhou a cláusula de dívida norte-americana privada por exemplo uma dívida da Pfizer tem lá cláusulas de excepcionalidade caso o governo norte-americano deixe de pagar honrar os seus compromissos eu Pfizer também posso evocar situação excepcional e começar também não pagar cara aí sim você teria um 2008 aí você teria um entendeu um deslocamento total dos mercados de capitais de tal forma que a gente ia ter um problema muito grande não acho que isso vai acontecer acho que isso é uma probabilidade baixa mas acho que isso vai para os 44 do segundo tempo Boa Arthur deixa eu pegar uma aqui do Edson ele faz uma pergunta com relação hoje a gente tem meta de inflação de 3 com banda de 1,5 para cima e para baixo se a gente subir a meta para 4 com a banda de 1,5 para cima e para baixo a gente teria inflação poderia ter inflação até 5,5 e a pergunta dele é se isso não ia ficar muito frouxo Edson essa é a nossa pelo nosso histórico essa é a nossa inflação é o que a gente teve de meta a nossa meta desde 99 até 2017 a nossa meta foi 4,5 e a banda não era 1,5 a banda era 2 2 para cima e 2 para baixo quando a meta baixou a gente também reduziu a banda o fato é que quando a gente vê a inflação brasileira no bastante longo prazo a gente vê que existe uma rigidez de fato de preço de salário uma inércia inflacionária grande que a nossa meta de inflação nossa história de inflação de fato realizada está mais para 6 6,5 do que para 3,5 4 então assim a constatação é é mais alta do que a mundial a média mundial mas eu acho que a nossa inflação é a nossa realidade não sei se é questão de ser frouxa ou não mas é um pouco do que é a nossa inflação estrutural talvez a nossa inflação ótima seja mais para o 4,5 do que para o 3 acho que esse que é o ponto aqui deixa eu só fazer um ponto que eu acho que esse ponto do Edson é ótimo Edson se você está falando o seguinte olha o problema da meta de inflação não é a meta em si e é isso o cerne da meta de inflação não é a meta é a credibilidade daquela meta e aí você fala poxa mas se a gente tira de 3 para 4,5 quem que garante que a gente não vai tirar de 4,5 para 6 de 6 quando o sapato apertar a gente não muda essa meta esse negócio não fica muito frouxo na época do Tombini se você olhar a gente tinha uma banda a inflação na época do Tombini ficava 85 a 90% do tempo na parte de cima da banda gente a meta de inflação é para ser simétrica ela é para ficar 50% acima e 50% abaixo claro que a gente nunca vai acertar certinho a meta então essa inflação deveria oscilar meio a meio entre acima e abaixo então quando você olha para isso eu concordo 100% com o seu ponto Edson o problema de mudar a meta não é mudar a meta em si dizer olha 3, 4,5 no passado se você pegar o regime de meta a gente já mudou já foi de 3,25 para 4,5 com o Armínio desculpa com o Lula então a gente olha e fala assim a mudança em si não é o problema o problema é a credibilidade que você tem da nova meta e agora você fazer agora quando a inflação ainda não está na meta vai parecer casuístico vai parecer assim puxa será que a gente não está fazendo isso aqui só porque o sapato está apertado e da próxima vez que o sapato está apertado de novo a gente faz de novo concordo 100% com o seu ponto cara tem um outro ponto também Arthur que você acabou lembrando que assim a política monetária segue o regime o princípio de Taylor então o fato é que a gente olhar a taxa de juros real acaba que é o mais importante entendeu Edson acho que por mais que você bote a meta 3, 4 ou 5 mas se tiver como o Arthur falou ancorada nesse 3, 4 ou 5 qualquer número que seja o mais importante é a taxa de juros real para ancorar isso aqui o que importa é o juros real e não o juros nominal se você tiver obviamente a expectativa ancorada eu falo muito assim teve um economista que eu trabalhei com ele depois ele foi até diretor do Banco Central que ele falava que o nome do modelo de meta de inflação na verdade deveria mudar não deveria ser sistema de meta de inflação deveria ser sistema de meta de expectativa de inflação você tem que na verdade e o Sérgio o economista o Sérgio Vella também fala muito disso que você sempre está olhando para frente é um modelo prospectivo se você tiver a expectativa ancorada por isso que por que o modelo de meta de inflação fez sucesso justamente depois das grandes desvalorizações cambiais da década de 90 a gente teve lá crise do México crise aqui da América Latina como um todo Argentina Brasil Rússia depois a gente teve crise do leste asiático ali com todos os tigres asiáticos na época a gente falava muito as moedas todas desvalorizando as moedas câmbio fixo que a gente falava ou o PEG ou o Crawling PEG na verdade as moedas ficavam em bandas e a moeda era a âncora nominal da economia se você passa a flutuar a moeda aonde que o que vai ancorar os preços dessa economia por isso que o modelo de meta de inflação veio ele veio ancorando as expectativas de todos os agentes do mercado seja a empresa quando faz um orçamento para o ano que vem para daqui a dois anos ele pega uma referência o que é preço o que vai ser inflação do ano que vem então ele baseia todo o reajuste de preço de produto dele e o sindicato também quando vai negociar o salário reajuste do sindicato ele vai falar se a inflação for 3 deixa eu pedir o que vou pedir 2 vou pedir 3 não vou pedir mais vou pedir 5 ele sabe que ele vai estar pedindo mais do que do que o resto de preços da economia que é a inflação então assim você baliza se aquilo ali não tiver balizado tiver ancorado aí a economia está totalmente desorganizada você tem uma desorganização da economia então acho que no limite o mais importante não é nem um nível mais a ancoragem ou não e a taxa de juros real se é expansionista ou contracionista um nível de taxa de juros real bom então vamos lá deixa eu pegar uma pergunta do Álvaro aqui que ele pergunta sobre as construtoras chinesas parece que a crise das construtoras chinesas ficou adormecida desde o estouro da Evergrande se a gente vê uma crise latente isso impactaria ainda mais o preço minério de ferro Álvaro construtoras chinesas entendeu aquilo que a gente falou um pouco de banco nos Estados Unidos tem um problema estrutural ali entendeu você vai ter sempre entendeu algumas construtoras quebrando não necessariamente tão tão relevante quanto a Evergrande tão grande quanto a Evergrande é pleonasmo parece pleonasmo mas tão relevante quanto a Evergrande mas o sistema ele é meio desenhado assim né poxa o cara vai lá toma alavancagem toma alavancagem compra o terreno compra o terreno constrói e espera vender e aí toma mais alavancagem o sistema chinês ele sempre foi muito o sistema imobiliário chinês ele sempre foi muito tocado dessa forma né então eu me surpreenderia muito se a gente não tivesse mais problemas agora sempre foi a nossa lógica e por que que você usa o termo que ele ficou dormente ele não ficou dormente ele ficou ali borbulhando aí o partido comunista chinês jogou uma quantidade gigante de água fria chama-se disso de recurso injeção de liquidez dentro do sistema de forma que ele desse essa acalmada por isso que a gente não tá vendo uma recuperação tão pujante da parte do setor imobiliário chinês depois da reabertura por que? porque a gente ainda tá entendeu? sarando as feridas de 2021 de 2022 mas eu tô eu tô pronto pra fazer a hipótese que o sistema chinês vai deixar de ser cíclico do ponto de vista de construção não tô pronto pra fazer essa hipótese poxa a gente vai ter uma crise latente agora? acho que não tá? não acho que esse é o momento e se a gente tivesse uma crise latente dado que a gente tá num momento de reabertura eu tenho certeza que o governo chinês faria exatamente o que ele fez em 2021 ou seja ele joga uma quantidade gigante de dinheiro pra tentar resolver esse problema então eu tenho um pouco menos de medo disso mas não vamos nos iludir o pico de crescimento e de absorção de commodities da China do ponto de vista de taxa de crescimento não de valor absoluto de commodities já passou isso aí tá claro a nova economia chinesa ela é uma economia mais de consumo mas se ela der certo vamos discutir se ela vai dar certo ou não tem vários elementos a favor e contra mas ela é uma economia mais de consumo mais de tecnologia e uma economia menos de subprédio acho que é tão simples quanto isso deixa eu só pegar uma aqui da Lilian que ela pergunta da alocação que a gente comentou de renda fixa e bolsa e ela pergunta na verdade como estão as exposições internacionais dentro do portfólio aqui a gente costuma tem as opções de renda fixa e renda variável no mês passado a gente já tinha feito uma redução significativa na parcela que a gente carregava de renda variável global aliás a gente começou essa redução desde o ano passado então a gente já tinha reduzido praticamente pela metade e aí a gente fez uma redução adicional nos últimos dois meses então se a gente pega um portfólio ali de risco intermediário dentro aqui das nossas alocações a gente está falando de uma alocação próxima a 1% atualmente e aí a grande discussão é se a gente direciona parte dessa posição para a renda fixa global que hoje tem seus yields atrativos só para vocês terem uma referência aos fundos de renda fixa global sem exposição cambial ajustados para o real eles têm um target ali desculpa um yield de CDI mais 2,5 3 o que nos parece interessante mas o que a gente discute acho que todas as incertezas no mercado lá fora e principalmente essa discussão do teto dos gastos lá nos Estados Unidos então a gente ainda está com bastante cautela para direcionar esses investimentos mas pode ser que algum tempo a gente venha a ter essa exposição aqui nos fundos deixa eu pegar a pergunta aqui do Carlos que ela é relevante que é a tributação das empresas lá fora ele pergunta se qual é a tributação das empresas no interior você acredita ser adequada a repatriação para investimentos e aplicações isentas no Brasil Carlos eu vou ser aqui bem dogmático eu não acredito que o investimento no exterior tenha a ver com a tributação o investimento no exterior tem a ver com a diversificação de risco tem a ver com diversificação de risco um e dois com você investir nas boas empresas e agora nos bons títulos de renda fixa dos ganhadores do capitalismo global ponto é você ser capaz de investir no novo processo de criação de riqueza que o novo ciclo tecnológico eu sou super otimista do ponto de vista de tecnologia vai gerar então entendeu inteligência artificial e inteligência artificial não vai só beneficiar a Google a inteligência artificial bem utilizada pode beneficiar uma empresa farmacêutica ela pode beneficiar entendeu uma empresa industrial então assim a gente a gente vai ver coisas muito muito legais no futuro não muito distante muito mais legais só do que o seu chat GPT então assim de verdade não acho que a mudança tributária e a mudança tributária que está sendo discutida agora gente é o seguinte a gente trazer o Brasil meio que em linha com a maioria dos países da OCDE então a gente era um ajabuticaba do ponto de vista tributário então assim não é que ninguém aqui é a favor de aumento de imposto não mas o imposto brasileiro era muito diferente da forma como ele era cobrado no resto do mundo então a gente está alinhando a isso e eu não acho que o investimento no exterior seja baseado única e exclusivamente no tributo ele é baseado muito mais mas muito mais a 99% em diversificação de risco não ter todos os ovos numa cesta só e em você poder investir nas grandes empresas nos criadores de valores do capitalismo global é tão simples quanto isso deixa eu pegar essa aqui do deixa eu só pegar você ia falar do Pedro? é na verdade eu ia falar dessa do Pedro e a do Michel deixa eu pegar essa aqui do do Pedro na verdade tem duas perguntas do Pedro com relação ao fechamento de juros nos spreads de crédito no curto prazo e sobre o acabou isso no congresso e também a questão do cupom a maioria em algum momento o governo atual vai ter por indicação a maioria dentro do cupom no futuro próximo talvez ao longo do ano que vem até mesmo antes da saída do presidente Roberto Campos qual a nossa opinião aqui depois eu entro na pergunta aqui do Michel com relação ao que faz mais preço aqui nos juros inflação equipe econômica enfim vamos lá então acho que na questão de fechamento de juros eu acho que assim a curva já deu uma boa fechada tá Pedro tanto a parte média da curva quanto a parte longa ainda tem espaço pra aí eu acho que pode ter algum espaço mas já deu uma boa fechada os spreads já fecharam bastante também eu acho que aqui obviamente tem várias variáveis que impactam a curva de juros a parte longa é mais impactada pelo fiscal pelo estrutural da dinâmica da dívida da dívida pública a gente fala que a política fiscal impacta a parte longa da curva e a política monetária impacta mais a curta agora obviamente tem a curva de juros americana que tá impactando muito a curva brasileira aqui também então assim essa é uma variável super importante nas últimas semanas a gente deu a gente viu aí uma queda a maior queda da curva de juros americana recentemente que acabou impacta a curva de juros do mundo inteiro e acabou amassando aqui também a curva brasileira então essa variável também é super importante mas dito isso acho que tem espaço para o Banco Central ao longo do segundo semestre cair juros mas de novo não é uma queda relevante nem mesmo aquela queda que a gente poderia estar tendo como por exemplo o Ilan caiu lá de 14 e levou para 7% em alguns momentos o Ilan chegou a cortar juros em várias cortes de 0,70 0,75 desculpa então assim eu acho que aqui nesse momento sem uma contrapartida de uma ancoragem fiscal e um Banco Central bastante crível eu acho que a gente não vai ter essa gordura para cortar juros como o Ilan teve lá atrás já entrando aqui na questão da credibilidade do Banco Central muito provavelmente a gente vai ver um Banco Central um pouco menos um pouco menos rokes vamos dizer assim do que o presidente Roberto Campos Neto e essa diretoria atual que é muito mais focada na estabilidade de preço é um Banco Central que ele espera dados ele espera evidências para tomar decisão ele não vai na frente ele não toma muito risco ele é um Banco Central mais prudente que pensa muito antes de agir talvez a gente veja um Banco Central o próximo Banqueiro Central o próximo presidente do Banco Central e o próprio diretoria do Banco Central talvez que arrisque um pouco mais que ouse um pouco mais que teste um pouco mais a questão de juros que vai até um pouquinho no limite e vai jogar mais alinhado com a política fiscal do ministro Haddad então assim vai ser um Banco Central um pouco mais a risco um pouco mais tomador de risco em termos de queda de juros e talvez comece a cortar juros um pouco um pouco antes e como muito provavelmente a gente vai ter uma diretoria mais alinhada com esse presidente do Banco Central vai ser uma coisa assim nunca antes na história a gente teve isso dois presidentes do Banco Central um que está saindo e outro que está entrando sentado na mesma na mesma mesa de copom decidindo taxa de juros vai ser uma coisa bem bem estranha ver especialmente quando eles discordarem mas enfim vamos ver como é que vai ser deixa eu complementar aqui que eu acho que essa pergunta é importante Michel o que que deveria acontecer olha a gente não sabe quem é o presidente do Banco Central a partir de 2024 certo então tudo que a gente não sabe é risco e tudo que é risco tem que ter prêmio de risco eu não sei se o próximo presidente do Banco Central vai ser mais Doves ou não do que o Roberto Campos Neto tá eu arriscaria dizer que ele não vai ser mais Rockies eu acho que essa é uma aposta que eu estaria disposto a fazer então o que deveria ter isso é parte importante que a gente está levando em conta na construção de portfólio isso é muito importante para todo mundo aqui ouvir o prêmio de inflação que você está disposto a pagar deveria ser menor até 2024 e a curva deveria ter um quinquia a partir de 2024 você fala assim olha não estou dizendo que eu sei que o próximo presidente do Banco Central é um cara mais Doves mas tem o risco do presidente e a diretoria ser mais Doves e como tem risco deveria ter prêmio de risco eu sei qual é a direção de política monetária nos próximos 18 meses até 2024 e depois disso eu sei eu acho que sei mas aí tem uma incerteza maior tem uma parte mais cinza então o que você deveria fazer proteger os portfólios de 2024 em diante comprar proteção contra a inflação em títulos de vencimento pós 2024 até 2024 você está ok e aí já entrando na pergunta também da discussão o que faz mais preço aqui no curto o que faz mais preço por definição matemática é surpresa inflacionária no longo o que faz mais preço por definição matemática também é estabilidade fiscal entendeu 0.05 de IPCA a mais faz um preço gigante num título curto e faz quase nada num título longo então assim é a lógica de construção de portfólio é essa olha até 2024 eu sei a direção da política monetária e a composição do copom mais ou menos né de 2024 em diante existe um risco e como existe um risco existe um prêmio de risco é aí que eu quero proteger meus clientes de verdade é aí que eu quero proteger os portfólios de verdade nesse momento tá então proteção de 2024 em diante ah isso significa que eu vou comprar um título de 2055 não gente eu sou corajoso mas estou de férias eu vou comprar um título de duration intermediário entendeu falando dando sequência aqui em riscos e prêmios de riscos de outra classe de ativo tem uma pergunta do Henrique falando de alternativos né e de novo a minha resposta vai ser depende né eu acho que depende do apetite né da família do cliente eu acho que um ponto muito importante aqui é o horizonte né de investimento porque você tem aqui o prêmio de liquidez né o liquidez desses ativos é um longuíssimo prazo geralmente a gente está falando 5, 7, 10 anos esse tipo de investimento então eles tem que ser bem adequado ali ao portfólio total eu acho que conjunturalmente mesmo a gente passando por dificuldades isso geram oportunidades né então a gente vê algumas empresas com maiores dificuldades que podem ter né eventos de M&A ou até servirem de oportunidades para esses gestores de alternativos dependendo ali do tipo de fundo comprarem né e levarem isso no longo prazo adicionarem uma boa gestão e etc então existem boas oportunidades mas ela tem que ser bem adequada no portfólio né total do cliente tá então acho que aí obviamente toda a diligência também né nos gestores entender né acho que o histórico setorial ali do fundo de infraestrutura varejo e etc composição da gestão são alguns fatores que a gente olha mas adequando aqui portfólio a portfólio porque é um risco diferente né deixa eu só fazer Henrique isso é uma boa boa questão tá pra se trazer da agora tá o que que é private equity né uma série de prêmios de risco né você investir em empresas que vão te dar um retorno lá na frente tal um desses riscos é o risco de liquidez a gente teve muita liquidez durante muito tempo né existia um ex-chefe meu falava que poxa com juros zero você compra até presente pra sogra então assim de verdade teve muito capital mal alocado teve muita empresa que recebeu funding que não deveria ter recebido funding ao longo desses últimos anos é então assim você tem que olhar onde o capital é escasso onde o capital é escasso o retorno de private equity vai ser alto por quê porque poxa você vai ter uma competição pelo capital né capitalismo funciona né tem pouco capital se você tem um bom alocador um bom gestor de private equity ele vai ter várias empresas pra escolher e vai escolher empresa melhor porque agora num ambiente onde todo mundo tá dando capital pra empresas muito ruins aí os retornos de private equity vão ser mais baixos então eu seria bastante seletivo a essa altura do campeonato tá de verdade tomaria assim um por um mercado a mercado se é lá fora se é aqui dentro as dinâmicas vão ser completamente diferentes lá fora você teve uma semi bolha de private equity de venture capital etc por quê? porque o juros era zero aqui a Selic a 2 gerou um pouquinho disso uma menos e aí a gente tem que começar a tomar mais cuidado com isso deixa eu pegar uma última aqui do Henrique que ele pergunta quais Reds e proteção vocês têm usado na composição de portfólio Henrique eu acho que esclarecendo talvez muita gente fala Red você tá comprado input de Ibovespa Red você tá comprado numa proteção de bolsa a gente aqui na questão de construção de portfólio a gente pensa muito em rede na questão de aonde que a gente pode ir pra economia com relação a proteger o patrimônio e o poder de compra principalmente das famílias que a gente faz a gestão que a gente cuida e principalmente nesse sentido se a gente for pra um caminho de realmente de uma desancoragem de gastos de uma imprudência e responsabilidade fiscal a saída e a gente vê historicamente literatura mostra vários livros mostram isso que geralmente esses países vão por uma inflação maior tá então o Red principal aqui pra um cenário de piora é a gente estar comprado em inflação né e aonde que a gente tá comprado não é numa B longa é numa B num meio que curta início da intermediária vamos dizer assim é porque aqui é onde a gente acha que a gente participa de um pouco a gente captura como a Vitória falou um pouco de fechamento de pré onde a gente tem um banco central um pouco mais frouxo né experimentar um pouco mais que vai levar uma desancoragem de expectativa de inflação e uma inflação mais alta então nesse aqui é onde a gente acha que é o Red de patrimônio mais adequado a gente protege contra um fiscal imprudente contra um banco central que vai testar níveis mais baixos de taxas de juros e a gente ganha acaba ganhando um pouco nas duas pontas a inflação aqui é o nosso principal Red num cenário de deterioração fiscal de um banco central também perdendo credibilidade exercitando aqui uma política monetária um pouco mais arriscada deixa eu pegar aqui a última pergunta do Anderson pô Anderson achei que você fosse meu amigo cara você vai pegar logo a última pergunta e perguntar de ouro de Bitcoin mas vamos lá a gente não se furta a responder as perguntas não tô brincando hein gente pelo amor de Deus olha ouro ouro é uma proteção agora contra aquilo que a gente discutiu antes na pergunta sobre o teto da dívida norte-americana cara se você acha que em algum momento de verdade a gente não vai chegar a algum acordo republicanos e democratas não chegarão a algum acordo o ouro é tua única proteção assim ah tá o franco suíço euro é alguma coisa não dólar mas aí o ouro vai ser uma boa proteção nesse sentido porque quando a gente chegar se você chegar no limite e tiver um não pagamento de cupom de alguma dívida federal norte-americana e tiver cláusula de cross default cara aí meu amigo aí não tem preço pro ouro então assim ele é um head de cauda pra mim ele ah poxa numa locação qual o papel do ouro a essa altura do campeonato dado que ele já tá 2 mil dólares por onça tá poxa é te proteger contra 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 eventos de cauda o bitcoin nesse momento ele é tão bom contra o ouro boa pergunta a gente nunca viu com uma crise do sistema de pagamentos norte-americano como é que o bitcoin se comporta não tenho certeza eu acho que no longo prazo o bitcoin não é uma moeda eu acho que ele pode ser ele pode ele pode ser duas coisas ou ele pode tentar virar uma moeda e aí ele não vai não vai se apreciar muito mais em preço porque moeda não deveria ter apreciação em preço ou ele vai parar de ser de apreciar em preço e aí ele pode virar uma moeda das duas coisas elas tem que acontecer mas duas coisas ao mesmo tempo uma moeda que vive subindo de preço não dá imagina que você precifica um toyota corolla sei lá em um bitcoin e daqui a pouco o bitcoin sobe para 70 mil dólares e o toyota corolla subiu 70 mil dólares não vai funcionar então assim ou ele vira unidade de conta que é uma das características de uma moeda e aí ele vai ter que ficar estável paradão e aí como investimento para você talvez você tenha alocações melhores ou ele vai continuar se apreciando em preço e ele não vai virar unidade de conta são das duas uma pode acontecer né Arthur eu não sei se a gente cumpriu aqui o objetivo a promessa da vitória de sanar todas as dúvidas mas a gente se esforçou acho que sim com certeza e ótimas perguntas a gente agradece a participação é super importante e aí eu acho que até recado nessa linha gente se você nosso cliente tiver mais alguma dúvida quiser falar especificamente do seu fundo poxa entre em contato com seu assessor com seu banqueiro e a gente está super à disposição para agendar os calls aqui toda a equipe Rogério Arthur e toda a equipe de PMs que acompanham os fundos no dia a dia e outro recado é que essa live está ficando gravada e a gente como todos os meses disponibiliza ela depois ali no YouTube da XP Private então para quem não acompanhou não pegou todo o tempo que a gente aqui já bateu uma hora e meia acho que foi bem rica a discussão para quem quiser assistir depois tá bom agradeço novamente a participação de todos e também Rogério e Arthur pela super contribuição foi muito bom e até o mês que vem obrigado valeu gente até mês que vem obrigado pela participação gente abraço e aí